Muitas vezes a gente quer ser de um jeito e as pessoas ao nosso redor querem que a gente seja de outro jeito. Isso é um dos problemas que mais acontecem na vida. E ontem eu vivenciei uma história como essa e vamos falar sobre quando as pessoas querem que a gente seja do jeito que elas acham que é melhor a gente ser. Mas não é necessariamente o jeito que a gente quer ser. Então se a gente quer ser o que os outros querem que a gente seja, a gente não é nós mesmo. E se os outros querem que a gente seja aquilo que eles acham que a gente deve ser, eles estão manipulando a gente, eles não estão aceitando como nós somos. Mas será que você faz isso com outras pessoas ou são os outros que fazem com a gente? Solta a vinheta aí Juliana, senão eu vou começar a querer que você seja diferente do que você é e aí você vai deixar de ser a Juliana que todo mundo quer que você seja e você não vai ser a sua essência. Olá, eu sou Bruno Gimenez aqui, mais um dia para o Espiritualidade na Prática. Os mistérios na alma. E eu comecei a arrumar aqui, como você pode ver, estou em um quarto de hotel. Eita, uma bagunça danada. Olha aqui, olha que beleza. Não é tão bagunça assim, agora que eu estava olhando. É só a minha mala, olha, os blazers aqui prontinhos. O kit Bruno Gimenez, porque é o uniforme do Bruno, é uma camiseta de blazer. E eu estava pensando, vou arrumar, vou arrumar a minha cama para que quando aparecer, porque a melhor posição aqui é que eu tenho uma janela. Vou mostrar para vocês depois, porque se eu mostrar agora eu tirei todo o foco. Aqui eu tenho uma janela e ao fundo você escuta a galinha de Angola fazendo. Essa é uma galinha de Angola, tá? Tem galinhas de Angola aqui no hotel, olha que coisa mais linda. E você não sabe o que é uma galinha de Angola? Nossa, tem gente que não sabe o que é uma galinha de Angola. Você é triste, hein? Põe no Google aí, procure o que é uma galinha de Angola. Galinha de Angola. Olha a galinha de Angola aí. Falei? Falei que tinha galinha de Angola aqui? Olha que bonita. É muito triste, hein? Muito, muito triste a pessoa não conhecer uma galinha de Angola. Você nunca pegou na mão a pena de uma galinha de Angola? Nunca fez isso? Triste, 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 triste. Tem gente que não sabe, tem criança que não sabe que a cenoura vem da terra, gente. Tem gente que acha que o bife é uma coisa que fazem na empresa, numa indústria e vem na cartelinha, que não mataram o boi para fazer o bife. Engraçado isso, mas vamos voltar ao assunto, Bruno, para não ficar se distraindo tanto? Participou de um grupo, outro eu fiz um vídeo falando disso também. E no grupo eu vi uma pessoa com amor. A verdade é que foi feito com amor. Uma pessoa falando, olha, você não participa tanto, você não compartilha tanto, você é muito quieto. E eu gostaria que você participasse mais, eu gostaria que você desse mais atenção. E aí todo mundo comentou e essa pessoa levantou e falou assim, olha, eu entendo o que vocês estão falando. Mas eu não sou a pessoa que fica no coletivo falando. Mas dentro desse grupo, um a um, eu ajudo, eu me dedico, eu me fortaleço. Aí o final da história foi que todo mundo falou, poxa, você podia se esforçar para aparecer um pouco mais. E a pessoa falou, é, mas vocês sabem aqui todo mundo que eu me esforço para aparecer individualmente. Aí todo mundo concordou. Final da história, todo mundo aceitou daquele jeito e ficou tudo lindo e maravilhoso. Mas onde que eu quero chegar nessa história aí toda? O que eu quero chegar definitivamente é o fato de que estava todo mundo projetando que essa pessoa fosse uma pessoa do jeito que todo mundo achava que ela tinha que ser. Enquanto ela estava conseguindo ser aquilo que ela achava que ela tinha que ser. E nós, eu me incluo nisso, a gente não estava vendo o valor dessa pessoa desse jeito que ela é. E a gente fica sempre querendo que a pessoa seja do outro jeito, cara. A gente fica sempre querendo que a pessoa seja do outro jeito. É inacreditável como as pessoas querem te mudar, elas querem te emagrecer, elas querem te engordar. Elas querem que você faça a festa não sei aonde. As pessoas querem que você case, as pessoas querem que você tenha o segundo filho ou que você tenha o primeiro. As pessoas querem que você compre aquele carro, as pessoas querem que você participe daquele grupo ou daquele clube ou daquela sociedade. As pessoas querem te mudar, elas querem te mudar. E por que as pessoas fazem isso? Acredito eu porque elas precisam se sentir aceitas. E como elas precisam se sentir aceitas, elas precisam que a gente valide, valide as respostas e as ações e as atitudes delas. Então, a gente fica enquadrando os outros para serem do jeito que a gente acha que o outro tem que ser. Eu sei que eu já falei isso aqui nos mistérios, mas vai tomar banho, né? E as coisas não são nada sem o significado que você dá para elas. Então, uma coisa que é importante demais é a gente começar a dar o significado para as pessoas, o que elas são de verdade em essência. O melhor significado que a gente pode dar é perguntar para essas pessoas o que elas sonham ser, o que elas gostariam de ser. Porque a maioria de nós não consegue dar limite, não consegue falar. Olha, não faz assim, faz de outro jeito. A maioria de nós não consegue dizer, olha, deixa eu que decido o que eu quero fazer da minha vida. E a gente fica querendo que o filho mais novo seja assim, que a filha mais nova seja daquele jeito. E a gente fica querendo que aquele amigo seu mais introspectivo seja mais aberto, mais acessível. Enquanto que aquele seu amigo totalmente exagerado, bagunceiro, a gente quer calar ele. A gente quer que ele seja mais silencioso, mais discreto, a gente fica com vergonha do lado dele. E a pergunta é, quantas vezes a gente quer mudar, né? Quantas vezes a gente quer mudar a nossa mãe? Quantas vezes a gente quer mudar o nosso filho? Quantas vezes a gente quer mudar o nosso pai? Quantas vezes eu quero que a galinha de Angola pare de cantar? Tô fraco, tô fraco. Tô escutando no fundo? Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Então chega. Eu vou dizer uma coisa para você que eu vou falar aqui hoje. Eu aprendi com a minha terapeuta. E eu vou falar hoje aqui, porque amanhã eu vou dar uma palestra. E nessa palestra eu vou falar sobre isso. E quem vê esse vídeo hoje já vai estragar minha palestra amanhã. Mas toda vez que você se sentir, se sentir muito, muito, muito preso ao que os outros querem que você seja, feche os olhos e faça duas perguntas. Olha o barulho dos passarinhos, tá demais hoje, hein? Que lugar lindo. Feche os olhos e faça duas perguntas. A primeira pergunta é, o que eu tô sentindo é realmente meu? Feche os olhos. O que eu sentindo, essa ansiedade, essa medo, essa preocupação, esse estresse, é realmente meus? E se surpreenda que 90% das vezes não é realmente seu, é dos outros. Essa é a primeira pergunta, tá? E na verdade a segunda não é pergunta, é um comentário, é um mantra, é uma ação. Você fecha os olhos e diz, o que eu tô sentindo é realmente meu? Não, não é. Não é meu. Faça a pergunta e você vai saber a resposta. Não é um anjo que vai aparecer e vai falar pra você. Você vai saber a resposta. E depois que você fizer a pergunta e vier a resposta, ou você achar que a resposta veio de uma forma de sensação, porque muita gente fica esperando que um anjo iluminado venha e fale. Não é assim. Você sente. O seu corpo responde. Então vamos lá. Se o que eu tô sentindo é realmente meu, aí você vai sentir, putz, não é meu. Isso é dos outros. Eu não sei nem bem de quem que é, ou eu posso ter intuição de quem que é. E aí você vai fazer a segunda coisa que é, eu devolvo aos remetentes. Com partículas de consciência. Vou repetir. Eu devolvo aos remetentes. Com partículas de consciência. Sabe? Pouca gente medita nessa vida. Pouca gente se conecta nessa vida. E uma vez que as pessoas não se conectam, não meditam, não aprendem a fechar os olhos, não conseguem entender o que é delas, o que é dos outros. Eu espero que você comece a entender o que é dos outros, porque vai te ajudar. Mas se você não entender agora também, a vida vai te ensinar do jeito que for, né? Por isso que eu vim trazer aqui as minhas reflexões com você, para que daqui a pouco o que está acontecendo comigo e a forma com que eu trato isso, pode ajudar você também a tratar da forma melhor para você. O que eu falo foi o Bruno Gimenez. Eu acredito em você. Muito, muito, muito. Se eu não estava aqui todos os dias, não interessa onde eu esteja, passa chuva, passa sol, tem a galinha de angola, tem a cachorra latindo, eu estou aqui para passar para você aquilo que eu chamo de espiritualidade na prática. Se você também acredita em mim, se você também está com esse comprometimento, pegue esse link, compartilhe na sua rede social, pegue o link, coloque no seu WhatsApp, é muito simples, e manda para o seu grupo de WhatsApp ou vários grupos de WhatsApp. E a outra coisa que eu queria te dizer é que se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. E quanto mais pessoas estiverem inscritas, mais o YouTube notifica diariamente às 18h30. Beijo grande, acredito em vocês. Dá um curtinho se você curtiu. Deixe seu comentário. E aí, você está manipulando pessoas? Eu queria ouvir você dizer que você está manipulando e quem você está fazendo. E que atitude você vai mudar? Você está manipulando seu filho? Você está querendo que sua mãe seja diferente? Você está querendo que eu seja diferente? Você está querendo que eu faça de outro jeito e não do jeito que eu estou fazendo? Comenta aqui embaixo que eu vou gostar de ver.